O Bina foi emprestado pelo Flamengo até o final do ano, com o valor do passe fixado caso exista o interesse de compra, em 4 bilhões. Em 180 jogos no Flamengo, o Bina fez 47 gols, mas neste ano a fase não é boa, no próximo sábado ele completa 6 vezes, 17 jogos sem marcar um gol. Integrantes de uma torcida organizada do Fluminense invadiram o treino e bateram no jogador de Guinho. Alegando revolta ao desempenho do time, os torcedores xingaram alguns atletas. O volante de Guinho levou um soco no rosto porque teria dado uma resposta que não agradou ao chefe da torcida organizada tricolor.